Se eu soubesse eu comia mais ainda. Tá com fome, nego? Mas nem fome. Tá com fome? Tá beliscando, nego. Meu pai, eu quero tomar um cafezinho preto, nego. Minha garrafinha, que isso? Tá te avançando em torno, em torno, em meio da tarde. Que delícia! Ele é... O nego parou no meio do intervalo, no meio dos clientes. Eu vou me avançar. Ah, meu, hoje eles vão entender. Hoje a borracha vai caprichar. Hoje vai ser com o cheddar, que o cheddar vai direto pra borracha. Toma! O cheddar vai direto pra borracha, nego. Ele é... Que panturra, ele é essa? Olha que ela tá bem trabalhada. Isso aí, é o cheddar. Isso aí, o cheddar. Uma panturra, meu Deus do céu, parece um saco de brita. Ai! Ô, nego, deixa eu te perguntar um negócio. Tu abatumou? Tu abatumou, nego? Para o nego, bem abatumado. Meu, bem abatumado. Bala o joelho e parece um limão. Bala o joelho pra dentro. Bem abatumado, nego. Seu boneco. Não caiu? Não, eu tô fazendo um vídeo, nego. Pra guardar. Uma memória. Uma viagem. E esse que pá, nego? Meu, já não tem mais boneco, eu aceite, nego. Meu, para com essa aí, cara. Já não tem mais boneco, te segure, né, nego? Te encarna, não é o joelho, né? Querendo. Quando for assim, vai dar falta pra cacete. Só que, meu, não tem mais. Tá gostando do trampo, hein, nego? Tá gostando, tá gostando. Tá pia no estoque ali, né? Chuletinha nova, nego. Não dá pra bater os tênis. Chuletinha nova, nego? Não, não é nova. Isso aqui tem que fazer. Panquequinha. Isso aqui já foi bom. É. Lançamento, sim. Tá falando, já. É. Vai ser quente? Claro, mas tá batido, né? Isso aqui é dos guri. Não, isso aqui é quente. Dá pra te ver. Made in rodoviária? Mas tá batido, tá batido. Ah. Ô, Yuri, que matar o patrão do coração aí, moleque. Não, não, não. Em cima do lixo, a mesa. Porque o bagulho tá lá faz olhos, meu. Não, mas como é que você vai botar uma mesa dessa aí em cima do lixo? Não, não, aí é foda. Fazer coisa dos nego e ir te bombeando até o Habibs lá. De três, quatro, te foguetando. Enfiando a mão por dentro da cara, por pescoço, foguete, foguete na barba. Ô, meu, te dou ele um foguetão no cavanhaque, te laigo lá no drive, lá. Te dou ele um foguete na Suíça, te laigo lá nas bombas de gasolina. Os nego vêm trazer mercadoria aí é o seguinte, pô. Vai, louqueia o sítio aí, meu. Não, mas espera um pouquinho. A caveira tá com as grandes dicas mais em dia que a tua, nego. Isso aí. Ô, meu, só tem que dar uma caprichada. Mas aqui, um bife acebolado. Olha aí, eu vou, manda um recado pra eles, pras clínicas. Clínicas odontológicas que quiserem fazer parceria, botar uma lente de contato no Yuri pra ele continuar fazendo aquele boquetão caprichado que ele faz. Só que agora com as canjicas. Imagina, Teteu, tu botando a peça pra rua e ele puxando lá das bolas. Com os dentes bem branquinhos, puxando o leite pra rua. Ele... Que, que? O que que eles querem? Eles querem? Querem guela veludada. Querem guela. O que que eles querem? Guela veludada ou peça? Eles querem sangue? O que que vai rolar agora, Rê? Pagar o leite do negão imenso. Tu vai receber ainda. Vem, Yuri. Vem, vem. Pega o teu salário. Olha, extra insalubridade. Ó, tá tudo aqui, nego. Tá tudo aqui. E tu tem que dar graças a Deus que tu tá me devendo 30 mil. Tá me devendo 30 mil. Ainda vai ganhar 1,25. Ajuda de custo. Tu vem a pé. Tamo te ajudando na palmilha. Ajuda de custo na palmilha do Air Force. No garrão. Tá? Dá 2,50 pra ele. Dá mais um piloto pra dar um engordo. Pra dar um corpinho. Olha, 2. Yuri! Que buquete, nego! Ele! Ah, negão. Quer tomar um gelo, negão? O que que tu quer? Quer comer um lanche? Quer comer um lanche hoje? Na minha comanda. Ou tu quer tomar uma Air Force? Hein? Quer um chopp? Só preciso me ver, calma a mão. Só preciso me ajudar, rei. Me ajuda, meu. Por favor. Ah, que saudade de pegar aqui, nego. Vem, nego! É aí que tu bate uns punhal, nego. É aí que tu bate umas coisinhas. Teu cantinho na pauleira. É? Já largou o leite de marcha, hein? Por cima dos sabonetes, por cima de detergente. Já misturou? Sim. É aí que tu bateu.